Música Dia de passeio natalino Hoje a gente vai numa feirinha de natal Encontrei essa feirinha de natal aqui pertinho Aos 15 minutos Encontrei no Instagram E a gente tá indo pra essa feirinha de natal Com a família reunida E eu vou mostrar pra vocês porque o natal chegou E eu tô com esse chapéuzinho aqui Gente, não é porque tá sol nem nada Não é como vocês podem ver Mas é porque eu não tenho uma touca que combine com a roupa preta Então eu tive que pegar essa mesmo Mas o importante é que tá tampando a minha testa E é isso que vale Então vamos que eu vou mostrar pra vocês Vamos aonde, amor? Vamos Vou te deixar Dia de saída com os primos E ele é o nosso guia Esse meu marido é lindo Adeus Vai amor, só pra ir pra ver se tá fazendo uma fumacinha De lado Tá não? Hoje tá menos frio do que ontem Não, tá muito menos Hoje não tá tão frio Mas tá muito vento Mas tá muito vento Mas não tá tão frio Tá tão frio Isso é muito bom A gente agora vai Pro Patinação no gelo Vocês vão fazer? Talvez, né? Depende do valor Vamos ver Eu não posso fazer patinar sem o gelo Porque o Noah não me permite Mas O Noah não gosta de patinar O Noah gosta Ele vai gostar quando ele crescer Mas nesse momento não Hoje ele não gosta Hoje não E é isso, gente Coloquei aqui meu chapéu de misteriosa Só falta o meu óculos Eu vi que tem que me prestar de chapéu Porque eu que sou misteriosa É verdade E é isso, galera Vamos que vamos Nessa saga aí da Vlogmans Eu acho que esse é o Vlogman 3 Chegou o trem Vamos, vamos Vamos, vamos Caio no solacão Dois minutos Tá muito rápido Todo mundo tem gente aqui Não deixa eu fazer, gente Tá bom? Tá bom? Graças Quase a gente caiu Mas Deve começar a continuar Calma, gente Deixa eu me passar O povo aqui já quer Me passar assim na bala Todo mundo junto Quem que é lotado Vem, vem, vem Peace 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 Tchau 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 Amém. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Gente, a primeira mordida. E aí, amor? Tinha que ter esquentado mais pra derreter o queijo. Bem melhor do que o outro. Ó, quase não derretou. Mais gostoso. Mais uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.